Fala pessoal, tudo certo na Asson? André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal aqui de Elden Ring, aqui com o nosso personagem o Davlar. Davlar que é o cara que passa o Vral em tudo que é o Boss aqui, estamos no nível 57, 30 de Vitalidade, 31 de Destreza e eu tô entre aumentar Arcano e aumentar Fé né cara, não sei o que que eu vou fazer aqui, eu tenho 22 mil de Runa, dá para a gente aumentar mais um aqui aumentar mais um de destreza, chegou a 300 aí a nossa arma, show de bola demais, agora eu vou precisar de 20 mil para o próximo, para o próximo nível. Ok, bora continuar, a gente pegou aqui um escudo, vamos ver esse escudo aqui bem interessante, melhor, dano mágico aqui é bem melhor, só que a gente está com um aumento de defesa ali bem interessante e esse aqui não dá 100% de dano físico e esse aqui é melhor contra dano mágico hein bem melhor de bom eu preciso de, ó, inteligência eu preciso de 15 15 de inteligência é melhor ficar com esse aqui mesmo vamos lá no último episódio a gente abrir um atalhozinho que vai nos levar exploramos, creio que, tudo isso aqui, né e a gente foi levado até a frente de um elevador vamos aqui, ó beleza, deu para passar tudo ah caramba, como é que pode olha aí erva, uma erva aqui, aqui é o elevador que a gente chegou vamos ver o que isso vai nos levar ver se tem alguma alguma quedinha aqui, não tem mostrar como é que está nosso personagem também, no que diz respeito aos equipamentos, a gente pegou aqui equipamento de restos reais mais, que aumenta aí o nosso PV gradativamente, ó os pontos de vida, lentamente e... estou com armadura do cavaleiro cariano terras dos juncos, ainda as calças e a luva a manopla aqui não sei se eu posso mudar ainda, já vou estar com a... ah, essa aqui é melhor o cavaleiro cariano tem tudo de bom o cavaleiro cariano aí para onde agora? eu vou botar para ele baixar de repente a gente, não sei se é um boss aqui, de repente a gente morre não tem o... o tempo aí para mandar voltar o elevador, né ai, ai o que teremos aqui? está aparecendo um... uma arena, com certeza vai ter cutscene vai ter cutscene ó quem é você? eita, cheio de... eita, cheio de... de servas, servos, gente aqui no chão rastejando é um boss, cara? é um boss, cara? um boss ai não tem que matar todos esses bichos aqui, não acredito minha bateria já está indo embora eu tenho que ver eu tenho que ver morreu, né? essa aqui que caiu ai amin oi ui ai tem que matar de novo ai tem que matar de novo 탄, sim é hora minha vida eu ужilo uno o vo rolar eu òn galera eu eu 오�a eu o eu De novo. Ai, ai, ai. Tem que ser essas aqui. Eu acho que estão levantando as mãos aí. Caramba! Ó. Aqui atrás delas. Olha ali. Ah, caramba. Vamos ali. Cara, não acaba, não? Caiu. Ah, não. Vem, caramba. É hora de ser nascido. Tem que ver o que é que mantém ela lá, né? Quais delas, ó. Caiu, caiu? Caiu, não. Cadê, cara? Caiu. Tem duas ali. A hora de ser nela... A hora de ser nela e você? Ficou de olho nela. Será que aquelas ali? Nossa! E aí? Acho que ela vai cair, né? Que está se farelando. Aí! Mais um! Aí! Renala, rainha da lua cheia! Vai ter uma segunda fase? Será? É... Ah... Meu querido... Não tenha medo... Eu vou te manter... Patiência... Você será nela maiores... Por sempre e sempre... Ai, cara... Como Rani, a lua... A lua da lua... A lua da lua... Não será distúrbida por você... Fale... Ah, é agora! Tava muito fácil, né? Tava muito fácil, né? Tava muito rápido... Tava muito rápido... Elałąui a conquista a... Tava muito Palestine! Tava muito bem... Tava muito. Tava muito bem... Tava muito ruim. Tava muito rápido... Não, 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 não. Não, não, não. Bora, gente. Ah, cara, tá de sacanagem. Cadê ela? Vai, galera! Ai, velho! Bate lá, galera! Vamos lá, chegar aqui de novo. Nessa segunda fase. Ok, pessoal! Já cheguei aqui. Caramba! Tome! Ah, não! Um cão de caça, cara! Para cima dela! Minha irmã! Não vem! 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 Pera, querido, não vem não. Acabou tudo. Lembranças de uma rainha da luz cheia, Renala, rainha da luz cheia, troféu conquistado. Então, segundo o boss, derrotado. Segundo o grande boss, né? Come out, say I, or will ye be gravestones, to be better born anew? Ah, thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting, reborn of my beloved egg. Renascimento, cosméticos. Ah, pode mudar aqui as feições, nosso herói. Renascimento, cara, o que é isso? Usar lágrima para aceitar o renascimento, talvez. Lágrima lavral, larval. Talvez seja para resetar os nossos atributos. Talvez. Talvez seja isso aí. Graça acendida. 44 mil. Trancado, como assim trancado? Como assim trancado? Onde está a chave desta belezura aqui? Vou dar uma procurada. Vamos olhar tudo, né? Não dá para acertar nada. Nem puxar a espada. Utilizar a espada de forma alguma. Ok, aqui está a saída. Renala. Foi para o brejo. Pelo menos a forma dela onde nos atacava, né? E vamos ver o que a gente pode ganhar com a lembrança dela. Mas a gente pode fazer a cópia das lembranças dela, né? Aqui não dá para entrar, não tem nada para a gente fazer. Nada. Nada, 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 nada. Ok, então. Bora logo vir aqui. Subir de nível. Dá para aumentar dois níveis aqui. Descoberta de itens. Poder de defesa. 10 de fé. Eu vou apostar no arcano. Vitalidade. Sagrado relâmpago mágico, físico, esmagador. Poder de defesa ali. Ok. 10 de arcano. Nível 60 agora. E não deu para abrir isso aqui, não. Não sei. O que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar. Tem aqui, ó. Algo para a gente entrar. Talvez fosse uma entrada... Uma entrada lateral? Não sei. Tem algo para a gente pegar. Vamos lá. Vamos descobrir o que é que tem aqui logo. Botar aqui no... Cara, onde é que eu vim parar? Tá. Aqui onde eu quero vir. Vamos lá. É aqui mesmo? Tá. Aí. São duas espadas, né? De pedra mesmo. Caverna de Cristal da Academia. Aí. Que coisa, não? Tem musgo. Opa. Dois da vez. O que temos, que temos? O que temos? Olha o tanto aqui de mago. Ai. Matei os dois de uma vez. Cajado pedrilh... Eita. Pedrilhante da Academia. Cara. Ai, não, véi. Eu pensei que eu tinha matado aquele, ó. Vamos lá de novo. Vamos começar por aqui, ó. Fui logo ali no meio do... Da galera, né? Cabeçada. Iep. Tome. Consegui. Minhas runas. Pedrilhante de cuco. Continuar vindo pra cá. Vai lá. Mangas de feiticeiro. Chave da espada de pedra, né? A gente gastou mais uma, mas ganhamos uma aqui. Será que é isso? A gente gasta duas porque tem uma dentro do local? Quem sabe, não é mesmo? Vagalume de prata. Então... E você, querido? Nunca te vi... Tão grande. Olha. Grandão, hein, cara? Cajado pedrilhante da Academia. Ó. Tem um boss aqui já. Pra cá, pra cima. O que é que ele tava protegendo? Um... Opa! Tome. Continua assim. O que tem no baú. Um arco de runa. Como é que a gente sobe pra ali? Ó. Chutei, chutei certinho. Cajado de cristal, hein? Pra uma build de mago, quem sabe? Ok, galera. Vamos lá. Será que o boss vai ser difícil? Vamos ver no que vai dar. Ai, ai. Ah, dois cri... Ah, não, cara. Ah, não. Ai, tá de sacanagem. De novo de 33 em 33, daquele jeito. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E aí. É que um deles caia, né? Tá bem aqui, ó. Tome. Caia pro crítico. Ai, ai, ai Tome Cai logo Ai Ah, tá de sacanagem Chegando de novo, hein, galera Caramba, véi Passar o sebo aqui na mão Passar pra cá Ah Vou ficar aqui, ó Vou deixar ele me pegar Pra que ele caia Caramba Ai, fiquei preso Bam Aê Tome Aí Passar pra cá de novo Trinta e seis em trinta e seis Até que ele caia, cara Aí Agora é que mais só a sentir, né Aí Já foi Calma Aí É uma chuva Chuvinha Ai Chupa Pega Aí Aí pronto Acabou Aí garoto Lance cajados cristalianos Liberação de cristal E aqui, hein De aqui a gente vai sair Algum atalho Alguma coisa assim Lá pra Lá pra dentro Da academia É É Bastante Profundo Onde é que a gente saiu Academia, exatamente Vamos ver, né Baú 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 Terra Mágica Show de bola Então Pessoal, vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente continua Completamos então Eu creio, né Não sei A gente vai voltar lá A academia E fizemos aqui O segundo boss Grande boss Não sei E é isso Ok O próximo vídeo a gente continua Espero que você tenha gostado Por favor Se gostou Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece De se inscrever no canal Acionar o sininho E se você puder Seja membro aqui Do nosso canal Tem o nosso pix Aqui pra você Nos ajudar Com o que você quiser Tá bom Então é isso Fica comigo Continua comigo Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau